Vou me dirigir aos empresários do setor de hotéis, restaurantes, bares e similares sobre homologações das restrições contratuais que devem ser feitas no sindicato por imposição da Constituição Federal. A lei 13.467, ela de uma certa forma dispensa a homologação com assistência do sindicato, mas a Constituição proíbe. E por que proíbe? Então aí há um conflito da lei com a Constituição. Por que proíbe? Porque o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal, diz que cabe ao sindicato a defesa de interesses individuais e coletivos, interesses e direitos individuais e coletivos. Cabe ao sindicato. É uma prerrogativa e ao mesmo tempo um dever do sindicato de assistir. Então há homologações que não forem feitas no sindicato, porque ali está o interesse, os direitos e o interesse do trabalhador, coletivo e individualmente, corre o risco de uma inconstitucionalidade. Ou seja, de um ato feito na empresa diretamente com os trabalhadores ser considerado nulo. Então eu aconselho que se façam as homologações no sindicato. Eu tenho estabelecido esse diálogo com o setor patronal e tenho sido entendido porque de fato eu procuro agir de boa fé, querendo o bem dos dois lados, para os trabalhadores e para as empresas também. Então é isso que eu espero.